Desenvolver as potencialidades das pessoas com deficiência visual, melhorar a qualidade de vida e facilitar o processo de inclusão social. São os propósitos da Associação Joinvilense para a Integração dos Deficientes Visuais que vamos mostrar para você no Ponto.org de hoje. A Associação Joinvilense para a Integração dos Deficientes Visuais foi fundada no dia 6 de março de 1981. A criação foi alicerçada na boa vontade de um grupo de pessoas deficientes visuais e não deficientes. Assim começou a mobilização para criar uma associação que pudesse atender realmente as necessidades de cada um. Hoje a associação atende pessoas com deficiência visual, crianças, adolescentes e adultos do município de Joinvilhe e região, atuando no campo de educação, reabilitação e integração social. E em 1991 a associação inaugurou sede própria em Joinvilhe e é para lá que nós vamos agora conversar com o Fábio Júnior de Souza, que é o vice-presidente da associação. Seja bem-vindo, Fábio. Tudo bem? Tudo. Um prazer estar aqui com vocês, falando um pouquinho das ideias. Prazer nosso também. Eu quero começar te perguntando, são 1.200 associados hoje, de várias faixas etárias. Escondem um pouquinho do público de vocês. Então, nós atendemos desde crianças recém-nascidas até pessoas idosas, pessoas de mais idade, com um trabalho que começa com estimulação visual, aquelas crianças que têm um pouco de resíduo de acuidade visual, trabalhar essa possibilidade de melhora dessa acuidade visual, estímulos sensoriais, estímulos táteis. E aí, quando ela chega na primeira infância, a gente já começa a trabalhar inclusão escolar, com apoio na escola, dando suporte para as professoras do ensino regular, para as professoras de AE, para os auxiliares. Mas, na adolescência, aí existem outras atividades, encaminhamento para o mercado de trabalho, como o jovem aprendiz, questão do para-desporto, na vida adulta, toda a questão social, toda a questão de trabalho, de AVDs, que é o que ele precisa. E até chegar numa faixa etária de mais idade, que ele vai trabalhar a parte mais ocupacional mesmo da vida dele. Que bacana, Fábio. Pelo que você nos relata, é um trabalho muito forte de inclusão para várias situações diferentes. É isso mesmo. Então, a pessoa com deficiência visual, ela requer, assim, todo um conjunto de situações que vão levar ela a ser incluída na sociedade, que isso vai desde a reabilitação da mobilidade, para ela aprender a se locomover, para ela participar da sociedade, para sair do ambiente familiar. A questão escolar, que daí já é outro tipo de trabalho que tem que ser feito. Aí a inclusão no mercado de trabalho. A inclusão, então, cada etapa de inclusão do indivíduo, ele vai requerer um tipo de trabalho diferente. Então, uma pessoa que está em idade escolar, ele vai precisar muito desse aparato de adaptação de material didático, escrita braille ou ampliada, ou descrição. Então, o professor que trabalha com esse aluno, ele vai ter que ter essa formação para poder fazer com que esse aluno produza em sala de aula. Fábio, tudo que é oferecido aí na GDEV é de forma gratuita. E eu quero saber como é que as pessoas são selecionadas para conseguir uma vaga na associação. Então, a GDEV, ela tem uma característica, assim, bem diferente da maioria daquelas que a gente chama de ONG, organizações não governamentais. Todos os dirigentes, a diretoria da GDEV, ela é composta por pessoas com deficiência visual. Então, o presidente e os diretores são pessoas com deficiência visual. Então, nós estamos aqui lutando pela nossa própria causa. Então, a gente tenta não ter fila, não ter demanda reprimida de pessoas esperando, porque nós estamos preocupados com os nossos iguais. E não tem custo nenhum. O único critério de seleção é ser uma pessoa que se enquadra na categoria de deficiente visual, que é menos de 30%, uma acuidade visual bem baixa, que ele entra já como baixa visão ou cego total. Então, esse é o único critério que ele vai ter. Ele vai chegar aqui, vai trazer um laudo médico atualizado, e a gente vai fazer análise com a nossa equipe. Se for comprovada a deficiência visual, ele já faz parte da nossa instituição, sem custo algum. Toda a colaboração é espontânea. Atendemos muitas pessoas. Geralmente, as instituições têm muito isso, não só a UGDEV, mas o público mais carente que procura as instituições, porque a instituição vai dar esse suporte para o mercado de trabalho, suporte na escola, na escola pública, na escola particular também, se for o caso. Mas as pessoas carentes procuram muito a UGDEV. E daí nós temos também assistente social, que além de todo esse trabalho de reabilitação, inclusão na sociedade, a gente também dá um suporte social para a família, porque se a família tiver uma dificuldade social, aquilo também vai atrapalhar na reabilitação daquela criança ou daquele adulto. Então, tem que sanar todas as dificuldades, ou diminuir pelo menos a parar essas arestas, para que a pessoa possa se reintegrar novamente à sociedade. Tá certo. Essa sensibilidade, essa dedicação são fundamentais. Eu quero agradecer muito, Fábio, a sua participação. Desejar aí bom trabalho e mais sucesso para vocês. Muito obrigada. Eu te agradeço. Que pena que acabou. E muito obrigado por nos oportunizar, esse espaço para poder falar um pouquinho das UGDEV. E a gente continua no assunto, falando sobre pessoas com deficiência visual. Nosso próximo entrevistado é o Paulo Sérgio Sudovski, ele que é presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência em Joinville. Seja bem-vindo, Paulo. Tudo bem? Tudo bem, Maria Paula. Muito obrigado pelo convite. Muito minha honra estar aqui para falar com vocês sobre esse assunto que tanto gostamos e tantos trabalhamos também. Obrigada pela presença. Eu quero começar perguntando, já que você tem bastante atuação, bastante vivência nessa área, especificamente sobre o mercado de trabalho. A gente percebe que teve alguma evolução, mas ainda tem barreiras que precisam ser vencidas. Qual a sua opinião no momento? Com certeza, Maria Paula. Eu acho que temos avanço, sim. Eu prefiro sempre olhar por esse viés, para a gente sempre... Quando a gente olha para os avanços, a gente sempre quer avançar mais. Se a gente olhar para trás, só aquilo que é difícil, a gente acaba indo para o outro lado e não avançando muito. Eu acho que a gente tem alguns avanços, principalmente depois da lei de cotas, lá no início dos anos 90 ainda. Nos anos 2000, quando ela começou efetivamente a auditoria do Ministério do Trabalho, à época, a trabalhar bastante. E agora, nessa última década, quando a gente chega nessa parte, que é realmente colocar a pessoa com deficiência trabalhando de forma inclusiva e não simplesmente para cumprir uma legislação que é extremamente necessária ainda. Mas a pessoa com deficiência hoje já demonstrou que ela é capaz e que ela pode ocupar o trabalho independente dessa questão da legislação. A questão da qualificação. Muitas pessoas colocam a falta da qualificação como uma barreira. Você considera isso? É, Maria Paula. Depende do olhar que a gente tem. Por exemplo, uma empresa que oferece uma vaga X, simplesmente para que aquela pessoa concorra à vaga para a pessoa com deficiência. Eu digo que não existe vaga de trabalho para a pessoa com deficiência. Existe vaga para trabalhador da indústria, existe vaga para trabalhador do comércio, existe vaga para advogado, existe vaga para profissional em geral. Não existe vaga para a pessoa com deficiência. Então, se eu olho nesse viés, eu vou abrir aqui uma vaga da minha empresa X para a pessoa com deficiência. Mas eu só vou abrir aquela vaga onde exige uma qualificação muito alta, então eu não vou encontrar a pessoa com deficiência. Ou eu abro uma vaga que exige uma qualificação mínima onde a gente vai encontrar muita pessoa com deficiência que tenha lá seu ensino superior, que tenha lá o seu ensino técnico. E aí, claro que o perfil não vai fechar. Então, a gente tem que achar a vaga certa para a pessoa certa. Sim, e aí a importância também, Paulo, que eu quero falar com você, das ações da Agidev, que também tem esse foco de preparar as pessoas para o mercado de trabalho, esse foco de inclusão mesmo. Exatamente. A Agidev é uma instituição que muito me orgulha, ela me reabilitou, eu hoje sou uma pessoa cega, fui baixa visão, hoje sou uma pessoa cega, então eu passei por todo aquele trabalho de reabilitação e depois acabei sendo presidente dela até algum tempo atrás. E ela sempre focou nisso, sempre focou na inclusão em geral, ao contrário de muitas instituições aí que a gente conhece, que querem a pessoa, só lá dentro, só fazendo as atividades, não, a Agidev sempre colocou a pessoa na sociedade, com todas as suas dificuldades, com todas as suas barreiras, justamente, para mostrar que aquela pessoa, ela é útil, para mostrar que aquela pessoa, ela tem muito a contribuir com a sociedade. Então, eu lembro que lá, sempre tínhamos contato com as empresas, se tem contato, quando a pessoa cega, ela entra para trabalhar numa empresa, ou até mesmo num serviço público, a primeira coisa que se faz é uma ambientação com aquela pessoa, cega ou baixa visão, e com aquela equipe. Eu penso, Maria Paula, que não adianta a gente colocar, a gente tem más experiências de colocação de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, por quê? Quando a pessoa é contratada, não se sabe o que fazer com ela, ela não sabe o que fazer, a equipe recebe, sempre tem um receio, quando chega alguém novo, naquele ambiente, então, a Agidev sempre primou por isso. Antes da pessoa ser contratada, o processo vai caminhando, a documentação, mas sempre se faz uma ambientação, sempre se faz uma sensibilização com a equipe, e se for uma pessoa cega, sempre se faz também com ela uma ambientação e uma orientação à mobilidade, para que a pessoa consiga desempenhar essas atividades com grande maestria. É, você está colocando isso, eu fico imaginando, comparando que nem numa escola, não adianta só o aluno com deficiência visual estar preparado, a escola também tem que estar preparada, os colegas da escola também tem que estar, é todo um conjunto para que os avanços aconteçam, não é, Paulo? Exatamente, a gente viveu, Maria Paula, o tempo da segregação, depois o tempo da integração, que era colocar o cara lá, ele está ali, deixa ele ali, ele está aqui no meio e tal, está sendo feliz. Hoje, a gente vive o tempo da inclusão, que é onde a pessoa com deficiência, ela está ativa, ela participa das decisões daquele ambiente onde ela se encontra, então tem que haver uma preparação, sim, porque ainda é um sonho que a gente encara as pessoas com deficiência de forma natural, de forma que a gente nem a questione, mas eu vejo que também nós temos um papel enquanto cidadão, enquanto pessoas com deficiência, de nos demonstrar e de nos divulgar e de mostrar o nosso trabalho e de mostrar as nossas dificuldades e potencialidades. Então, ninguém é obrigado a conviver com uma pessoa com deficiência, se nunca conviveu, ninguém é obrigado a saber como lidar, mas acho que o nosso papel é abrir a cabeça dessas pessoas e mostrar para elas que pode ser diferente do que elas tiveram aí essa visão na vida toda. E quantas histórias você tem aí, você presencia no Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência, na própria Agidev, quantas histórias você vê que isso é extremamente possível, né? Exatamente, Maria Paula, eu perdi a visão em 2006, eu era baixa visão, depois perdi a visão em 2006. Fui voltar ao mercado de trabalho bastante tempo depois, só em 2015, quando eu acabei fazendo um concurso público aqui para o município, eu sou servidor municipal e tal, mas vejo também que houve uma preparação comigo, né? Lá dentro da Agidev, uma preparação de reabilitação, de habitação, e uma preparação de vida também para que eu estivesse preparado para enfrentar esse mercado de trabalho, enfrentar essas barreiras e tal, então isso é uma coisa que pessoalmente me dói bastante, é muito caro para mim essa questão do mercado de trabalho, eu acho que é uma questão de dignidade, é uma questão de ser cidadão e cidadã mesmo, então por isso que lá em 2018 a gente criou aqui junto com vários parceiros a nossa rede de inclusão Joinville, para focar única e exclusivamente no mercado de trabalho e para minha grata surpresa, Maria Paula, a nossa primeira reunião foi em junho de 2018 e em setembro nós estávamos com o nosso primeiro feirão de emprego aqui junto, fizemos na Univille, na Universidade da Região de Joinville, com mais de 40 órgãos participantes, e o único recurso, a gente sempre pensa, tudo que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer com recurso, o nosso primeiro recurso é recurso humano, então o primeiro recurso foi recurso humano, depois o recurso financeiro que a gente precisou, a gente conseguiu através de parcerias com o Ministério Público do Trabalho, então acho que para trabalhar com pessoa com deficiência, primeiro a gente tem que ter esse sentimento de gostar de gente, de humanidade e de força para trabalhar. Paulo Sérgio, quero agradecer muito sua participação, seu exemplo aí sirva de inspiração para muita gente e desejar um 2021 de muita realização, de muito sucesso, obrigada. Imagina, Maria Paula, eu que agradeço, parabenizo vocês aí pelo trabalho e estamos aqui à disposição, muito obrigado. Obrigada a você pela audiência, o programa.org vai ficando por aqui, a gente volta na próxima segunda-feira, até lá. Tchau.